Uma vida de dedicação ao Evangelho é, acima de tudo, uma grande oportunidade que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Assim é o Ministério de Publicações com a co-portagem. Eu já co-portei e sei que há grandes desafios. Não é assim uma tarefa simples, visitar as pessoas em suas casas ou palestrar em uma escola, em empresas, igrejas, exige comprometimento, dedicação e um profundo relacionamento com Deus. Mas a co-portagem é uma bênção em mão dupla. Abençoa a co-portora, abençoa o co-portor, seja um jovem estudante na universidade, seja alguém mais experiente, que já viveu momentos em que viu claramente a mão divina abrindo portas, janelas, corações. E abençoa também quem recebe uma mensagem profunda em forma de livro ou de revista. Pode ser uma orientação de saúde, palavras diretamente de um ensino bíblico. Muito obrigado, co-portores. Vocês são braços divinos, mais perto das pessoas, em contato com as famílias. Isaías 52, versículo 7, diz que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação que diz a Sião, o teu Deus reina. Comemore o dia do co-portor hoje, agradecendo por sua vida. A liderança adventista continua confiando, orando e trabalhando para apoiar o seu ministério. Que Deus os abençoe. A CIDADE NOIPE A CIDADE NOIPE A CIDADE NO BRASIL